Oi, pessoal! Nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês como fazer esse lacinho de feltro, tá? Com orelhinha de coelho, tá bom? Eu tenho esse modelinho aqui, com lonita e manta de strass. E tenho esse aqui, que é com meia pérola e corrente de strass, tá certo? Então, nós vamos precisar do feltro, né? Que o feltro eu gomei com cola branca, né? Duas medidas de água e uma medida de cola branca, pra ele ficar durinho assim, tá bom? Então, nós vamos precisar de um molde. Esse molde aqui, eu mesma fiz, tá certo? Eu vou deixar ele disponível no meu Facebook, lá. Vocês podem estar entrando lá na minha página no Facebook e podem estar copiando o molde, tá bom? Eu vou deixar ele disponível lá no meu Facebook. E eu vou deixar o link do Facebook também aqui na descrição do vídeo e vou fixar também lá nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o molde, tá vendo aqui? Já cortei ele no feltro. E também com essa parte aqui menorzinha, que também tá lá no meu Facebook, né? Essa parte aqui e essa daqui, eu fiz a parte de dentro com essa menor, tá bom? Eu cortei na lonita e fiz essa parte de dentro aqui com esse molde aqui, que também tá disponível lá na minha página no Facebook. Então, ele vai ficar assim, coladinho, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos marcar a metade dele aqui e vamos colar uma manta de strass ou bordar ou colar as meias pérolas, tá certo? Então, aqui, pessoal, nós colamos a lonita aqui na frente, tá vendo? Pegamos um pedacinho menor, né? E colocamos aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar o strass do outro lado, tá vendo? Pra na hora que a gente fazer a dobrinha, ele ficar daquele jeitinho ali. Então, meninas, aqui tá pronto, ó. Lembrando que se você for fazer ele purinho, sem strass e sem pérola, é melhor vocês colocarem menos goma, porque ele, se vocês observarem, ele marca com facilidade. Então, quando ele tá com muita goma, ó, ele vai ficar assim, ele marca com facilidade, tá vendo? Então, vocês têm que ter esse cuidado também, né? Então, vamos lá. Aqui, eu vou dobrar ele e vou colocar ele junto aqui, ó. Vou passar cola quente aqui, tá vendo? Vou vim com ele aqui, juntar aqui, ó. E vou vim com essa outra parte e colocar aqui. Ver se tá no meinho, tá certinho, tá. Aí, ele vai ficar assim, tá vendo? Tá vendo que ele tá meio tronchinho? Aí, eu vou acertar ele, fazer ele ficar com a curvinha, ó. Tá vendo? Aí, eu só vou moldando o strass. Aí, pronto, ó. Ele já ficou, tá vendo? Agora, eu vou pegar o meu lacinho, ou de feltro, ou de organza, e vou colocar aqui em cima. Aqui, eu peguei um pedacinho de 17 cm de organza, né? Uma fita número 9, e agora, eu vou fazer o meu laço. Aí, eu já fiz meu lacinho simples de organza. Agora, eu vou aplicar ele aqui, ó. Bem aqui no meio. Novamente. Bem onde eu vou passar o... Dar o acabamento. Bem no meizinho. E agora, eu vou colocar ele no bico de pato, né? E dar o acabamento com a fita de... Aqui tá o acabamento. Aqui, tá vendo? É o pedaço de trás do molde. Que eu cortei só essa... Essa parte aqui de dentro. Peguei um quadradinho, tá vendo? Ó. E recortei só essa parte aqui. Deu pra ver, né? Aí, eu arredondei as pontinhas. Agora, eu vou fazer dois cortes, e vou colocar no bico de pato. Aqui, pessoal. Ó. Aqui, eu já colei. Tá vendo? Eu colei com a cola quente mesmo. Mas, eu quero estar substituindo a cola quente pela cola de contato. Né? Então, ainda não tenho a cola de contato que eu tenho. Como eu falei, é essa daqui. Eu quero estar substituindo com a de bisnaga. Alguma coisa pra facilitar meu trabalho. Então, quem tem a cola de contato. Pode passar a cola de contato aqui agora pra gente. Unir um no outro aqui. É bem mais garantido, tá bom? Do que a cola quente. Aqui, você vai passar uma leve camada. Não passa muito pra não ficar uma coisa grosseira. E a cola tem que tá bem líquida. E espalhar bem em cada cantinho. De uma maneira que não sobre cola. Seu trabalho não ficar. Aí, você vem com a ponta só espalhando. Tá vendo? Aqui no bico. Ó. Pronto. Agora, nós vamos aplicar aqui atrás. Tá vendo? Bem certinho. E rápido, né? Pra cola não secar. Veja aqui se não ficou dos lados aparecendo. Nem do outro aqui de frente. Direitinho. Confiro. Ficou não? Não. Pronto. Agora, você vai dar o acabamento aqui. Ou com um pedaço de lonita. Ou com essa fitinha aqui. Tá certo? Então, pessoal. Eu resolvi colocar a manta. Por quê? Porque essa fitinha aqui. A cor dela é diferente. Tá vendo? Dessa outra lonita aqui. O dourado é diferente. Então, se eu colocar, ia dar um contraste, né? Aqui, ó. A veninha ia ficar meio estranho. Então, eu vou colocar o strass mesmo. Que vai ficar bem melhor. Tá bom? Aqui eu vou dar o acabamento com a fita número 2. Que ela tem um centímetro. E depois eu vou colocar o strass. Que eu venho aqui atrás. Ó. Faço isso aqui. Dou a volta. Aperto um pouquinho, né? Ó. Vou finalizar aqui na frente. Porque eu vou colocar o strass. A manta, né? De strass. Aqui eu vou ajeitar meu lacinho. Ele fica bem em cima aqui. Se você quiser colocar um outro lacinho aqui. Pode ser um laço duplo também. Não tem problema não. Agora eu vou colocar a manta de strass. Então, aqui tá pronto. Nosso lacinho. Tá vendo como é que ficou bonitinho? Olha atrás. O acabamento atrás. Como é que ficou. Tá bem durinho. Bom. E aqui eu tenho esse aqui. Bordado, né? Com strass e meia pérola. Aquele outro aqui. Quem quiser pode estar colocando um pompomzinho aqui no meio também. E eu tenho esse aqui que eu coloquei uma carinha de coelhinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? E até o próximo vídeo.